Carleano Divulgações Doida quando chora de paixão Ela é carinha, ela é vizinha, meu chocó Doida pra me levar no forró Te amega e reforna no colinho de sanfone Pela balança, puxa a dança e me sacode Pula no jeito que pode quando o cabra mete o dedo Vai me puxando, eu tô caipeneando Quem tá fora vai entrando e vou dançando com a mulher Deixa o suco machucar e penear Me pessoa me acabou gastando a sola do pé Eu tô aqui tão doidinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui tão doidinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui tão doidinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui tão doidinho, tô afim, amor, eu fui Luiz Paulo, formação Olha só, por favor Ai, 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 iu, 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 iu Foi no fórmula, tava lá, visando a nada E todo mundo dançando molim, molim E o velho pegou uma novinha do canto Saiu rasgando no salão do mild Na belas patas, se humil, mochi chato O agarrado e o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Vem com o velho, vem Vem com o velho, que cê sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Vem com o velho, vem Vem com o velho, que cê sabe que aqui tem Eita, forrazão, roedou Fui no fórmula, tava lá, visando a nada E todo mundo dançando molim, molim E o velho pegou uma novinha do canto Saiu rasgando no salão do mild Na belas patas, se humil, mochi chato O agarrado e o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Vem com o velho, vem E vem com o velho, que cê sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Vem com o velho, vem E vem com o velho, que cê sabe que aqui tem